Black Friday também na Ford Avanti em zero, mas antes eu vou mostrar 100 mil novos que o Ari, que é bom de preço, já separou pra gente com desconto. É isso aí, é que o Sport 1.6 se extraiu 2017 completa de R$ 65.900 por R$ 63.890. Agora tem um Fox versão Pepper. 2015 completasso de R$ 44.590 por R$ 42.890. Então vai lá, preço no Fiat. O Uno Drive 1.0 também completasso 2018 de R$ 35.900 por R$ 32.890. Apenas 22 mil quilômetros e tem picape diesel. É, está aí a oferta em Ranger SLT, cabine dupla diesel, 2015 automática de R$ 101.800 por R$ 98.890. Aí sim, vamos falar desse Peugeot. É um 308 2.0 Aluri Mecânico 2014, completasso de R$ 41.200 por R$ 38.890. Tem que ter um HB20 no estoque. HB20 Sedan 1.6 Comfort Plus 2017, muito novo, vem só R$ 45.890. Falei que tinha Black Friday e, claro, você compra a Ford Zero com desconto real. Descontaço só aqui na Ford Avanti, fora de casa, zero quilômetro a partir de R$ 40.990. Bonito demais. Olha só o Focus. Muito novo, o Focus, zero quilômetro a partir de R$ 69.990, mas documentação e PVA é por conta da Avanti, hein? Vamos falar de EcoSport. EcoSport Freestyle com bônus de até R$ 8 mil com o seu usado na troca. Traga seu usado, venha negociar, ó, tudo isso pra você comprar nesse final de semana. Anote aí o endereço. Avenida São Miguel, número 8777, telefone ao 2037000. Ford Avanti.